É a confirmação do que as pessoas esclarecidas no Brasil afirmam constantemente. O Brasil fica ingovernável. Aliás, quando há um número expressivo de ministérios, como há no Brasil, 39 ministérios, não há governo, há desgoverno. Esse estudo mostra exatamente isso. Os países desgovernados, pobres, desorganizados, são aqueles que possuem um número excessivo de ministérios. E o Brasil está entre eles. Nós não temos saída. Ou fazemos uma grande reforma, ou destruímos esse modelo que eu chamo de balcão de negócios, que é o modelo do aparelhamento do Estado, do loteamento de cargos, para obter um apoio maciço, como tem o governo no parlamento atualmente. Ou nós destruímos esse modelo, ou o país não vai alcançar os índices de desenvolvimento. É por isso que nós estamos crescendo quatro vezes menos do que o Chile, do que o Peru, do que a Colômbia, do que o México. E qual a razão? É evidente que esse modelo é a causa essencial. O Brasil não vai crescer o suficiente, não vai crescer de conformidade com as suas potencialidades econômicas se nós não mudarmos esse modelo.